Verde é um artesanato na rede e Tec Bond colou com a gente, lógico, e mandou Andressa Salomão. Conta pra gente o que você vai ensinar. Olha, eu trouxe uma peça linda, linda, linda pra decorar o ateliê, que é pra gente começar o ano com o cantinho arrumadinho, com peças fofas. Será que elas vão gostar? Opa, vamos conferir essa aula? A gente vai começar com o nosso molde, que é esse daqui. Você vai riscar com caneta fantasminha e aí a gente vai cortar. A gente vai precisar de duas vezes o nosso botão. Vocês vão ter o botão em dois tamanhos. Você vai escolher qual que você quer fazer e vai cortar duas vezes na base. Eu cortei também aqui no papelão. Você pode pegar algum pedaço de papelão que você tem aí na sua casa e cortar tirando a margem de costura, que é pra não atrapalhar na hora que a gente for casear, certo? Aqui eu tenho a sobreposição do nosso botão. É um detalhe extra que a gente vai estar colocando, que é pra dar um toque diferenciado da nossa peça. O que eu vou fazer? Eu vou começar com a nossa cola silicone. Eu gosto muito da Tecbond. É a melhor que você vai encontrar pra trabalhar com feltro. E aí a gente vai fazer o quê? Eu vou passar colinha nessa sobreposição. A gente vai passar a colinha. E aí nós vamos vir com este detalhe, tá? Você vai ajustar bem bonitinho na sua peça. Feito isso, eu já tenho o processo aqui. Você vai fazer uma costurinha e vai ficar dessa forma aqui. O que a gente vai fazer pra ficar um recheio bacana na nossa peça? Você pode usar forrobel, você pode usar EVA, você pode usar manta R2. A gente vai vir aqui com o nosso forrinho de papelão. Vai passar bastante cola silicone da Tecbond. Fixo. No meu botãozinho. E aí, agora a gente vai vir e vai refilar. Agora a gente vai cortar essas partezinhas vazadas do nosso molde. Faz um furinho. E agora a gente vai cortar. Se você tiver uma tesourinha menor, de alta precisão, você vai conseguir cortar com mais facilidade esse detalhe. E vai ficar dessa forma aqui. Olha que bonitinho. Pra chegar na nossa etapa final, a gente vai voltar aqui com o nosso botãozinho, porque a gente costurou a sobreposição e o fundo dele. A gente vai passar bastante colinha Tecbond agora. Posiciono de forma centralizada. Agora a gente vai virar esse botãozinho. E a gente vai colocar o fundo dele. Tá? Passa bastante colinha. Mais colinha silicone. E centralizo. Já tá prontinho pra costurar. O que a gente vai fazer? A gente vai costurar. Iniciar pela parte interna. E depois a gente vai casear a nossa parte externa e o nosso botão vai ficar desse jeitinho aqui. Eu trouxe alguns modelinhos pra mostrar pra vocês, tá? Vocês vão ter aí no molde outros modelinhos de botões. Aqui estão os nossos botões. Eu fiz dois grandes, tá? Fiz um azulzinho, um rosinha e um verdinho. O que a gente pode fazer com essas peças? A gente pode colar na parede. Eu trouxe um cordãozinho aqui pra dar algumas sugestões pra vocês, tá? Você pode trançar como se estivesse costurando, ó, o nosso botãozinho. E pode tá colando na parede depois. Olha só que fofo que fica. Você pode tá fazendo esse trançado no botãozinho pra você colar na parede. Ou então, eu vou montar um varalzinho agora com vocês. Como que a gente vai montar esse varalzinho? Eu trouxe aqui uma agulha de boneca. Esse fio é o fio encerado, tá? Vocês encontram aí com facilidade em lojas de armarinhos. E a gente vai começar a mesclar esses botões. Vou fazer a sequência de cores aqui que eu quero fazer, tá? Ó, eu vou colocar os amarelinhos no meio. Vou mesclar entre botões pequenos e grandes, tá? Os grandes, eles vão ficar de forma centralizada. E aí, eu vou costurando aqui na parte de trás dessa minha peça, ó. Você pode escolher um pontinho aqui pra tá passando por dentro. Ó, já tem um nozinho aqui. Finalizou, você pode colocar um pinguinho de cola quente aqui, tá ok? Dou a distância, você pode utilizar uma régua aqui pra tá fazendo o próximo botãozinho. E aí, a gente vem aqui, ó. E passa mais um botãozinho nesse nosso varal, tá? E vão dando nozinhos que é pra ficar firminho com o distanciamento certo. Se vocês quiserem também, vocês não precisam fazer necessariamente dessa forma. Vocês podem fazer de forma horizontal, né? E... não, vertical. Vocês podem fazer de forma vertical pra fazer um pingente decorativo, que ele vai ficar penduradinho de cima pra baixo. E vai ficar assim, ó. O nosso pingentinho. pra vocês começarem o ano com o ateliê decoradinho, com essa peça super fofa. E aí, curtiu essa aula? Me conta aqui nos comentários que tamanho você vai fazer. Se o maiorzinho ou se o menor. A gente quer saber, né, Andressa? Quero saber, eu quero foto depois, né? E vai, então conta pra gente.